Fala aí pessoal, tudo bem? Vou falar que as duas empresas estão preparando aqui algumas mudanças Uma vou adiantar aqui a Três Amigos e em seguida vou falar da Enemropolitana Então, a autoviação Três Amigos, como eu já tinha falado no vídeo anterior Ela está reformando mais carros que vieram, no caso desses, vieram da Vera Cruz de Duque de Caxias Outros vieram da Santo Antônio, lá de Niterói Depois que esses carros aí, que eu vou mostrar as imagens Que eu dou os devidos créditos ao motorista Silvio Santos, que é um dos funcionários da empresa Esses ônibus vão passar por uma vistoria ainda Depois que passar por essa vistoria, então, eles vão começar a operar na linha da Três Amigos Inclusive, alguns que já foram subidos nessa leva anterior Estão operando na linha, acho que é a linha 721 Se eu estiver errado, aquela que faz trajeto Cascadura e Vila Cruzeiro E ainda vai receber mais Gradativamente vai começar a receber Enquanto isso, a Vera Cruz vai renovar sua frota com VIP 5 A Santo Antônio também vai receber mais Vai receber também renovações Também, de acordo com os seus planos E a CIT vai acompanhando Agora, a linha Lopolitana O que me chama muito a atenção É que, recentemente, eu falei no vídeo anterior Que ela perdeu dois carros em um incêndio Devido à pane elétrica A receber essa imagem Eu só não tenho crédito da foto Mas o autor, que quiser Eu dei os créditos depois Eu coloco na legenda Nos comentários Eu não sei se essa foto desses ônibus Que foram baixados são recentes Ou se já tem algum tempo Eu também não sei a data exata Dessa foto dos ônibus da linha Lopolitana Que está com a pintura padronizada Do município de Nova Iguaçu Só que o que acontece Apesar dessa baixa Você não vê nenhuma alteração Assim, em relação à redistribuição Da frota de ônibus da Lopolitana Pelo contrário Você vê Assim, manter a quantidade de veículos E ao mesmo tempo Diminuindo em algumas Linhas de acordo com as informações Que eu tenho recebido Então, assim Não tem previsão de renovação Da Lopolitana Apesar dessas baixas Não tem nenhuma mudança Em relação A frota Inclusive, em breve Pode ser que a Lopolitana Isso também é uma informação Que ainda não está certo Ainda Bom, ainda vamos aguardar mais Vai deixar de operar Em uma das suas linhas Uma dessas é intermunicipal Mas ainda a gente tem que aguardar Para ver como será Daqui para frente Provavelmente isso pode ser Em relação às linhas Que a Lopolitana Deixou de operar Então, alguns carros Provavelmente Deve ficar na reserva Também Então, resolveram dar baixa Nesses veículos E até mesmo vender Pode ser isso aí também Mas, ao longo dos outros vídeos Lives Que faremos no canal A gente pode atualizar Essa informação melhor Para vocês Essas e outras informações Vocês acompanham aqui No meu canal Quem está chegando agora Peço que se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe Todas as notificações Que vocês recebem Em tempo real Que vocês não perdem nada Ficarei por aqui Até a próxima Até a próxima